A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me empolgou. Quando ela chega da balada, a galera vira a chumaça, avisa que ela chegou, avisa que eu também. Hoje a noite é nossa, a torrida é ligada, pra ela eu tô passando, eu tava avançando, agora ela provocou, olhou pra mim e ficou. E me desfilando só pra mim, joga cabelo, me olha a sorrir, eu acho que ela tá aqui em mim. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. Quando ela chega da balada, a galera vira a chumaça, avisa que ela chegou, avisa que eu também. Hoje a noite é nossa, a corrida é ligada, pra ela eu tô passando, eu logo avançando. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, Você já me conquistou, a bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. A bruna que o freitinho tá mal, a sobra que a bração baixou, que delícia que calou, você já me conquistou. Oh, hey, 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 oh